Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que eu vos falo, é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4. O seu canal de caminhonetes do Youtube. Moçada, pelo feedback que a gente está recebendo aí da galera, o BDM está se transformando no seu canal preferido, hein, moçada? Aquele canal que você participa. Sim, pode perceber aí, moçada? O BDM é o canal que a gente participa, moçada. Todo mundo junto, garrado na orelha. Com dicas, com foto, com vídeo, com tudo. Nós fazemos o BDM, moçada. Fazemos o BDM acontecer. É isso aí. Agora, moçada, para a alegria de todos os Mitsubicheiros. Eu imagino o Dimas Godoy, como é que vai ficar uma hora dessa? L200 Sport, moçada. Motor 4D 56. Fazendo o tradicional, moçada. Eu digo tradicional serviço de trocar cabeçote, moçada. Ontem esse carro chegou aqui, moçada. Borbulhando tudo, moçada. E mais um pouco. Borbulhando tudo. Tinha água dentro do cilindro. E aí, ontem a gente foi testar e eu não me atentei para filmar. Isso, todas as velas aquecedoras, moçada. E no buraco da vela aqui, ó. Aqui. E deu aquele giro no motor. Quando eu giro, a água subiu para cima. Tchá, 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 tchá. Jogou um monte de água fora. E borbulhando muito nos reservatórios. Ou seja, tem que fazer... Tem que tirar o cabeçote fora para fazer uma avaliação do que está acontecendo, moçada. Mas nesse motor aqui, moçada, eu já antecipo para vocês. Não troca junta não, tá? Ah, na retífica lá, o cara deu garantia. Não troca o cabeçote, moçada. Até hoje, eu nunca... Moçada, já vai fazer 18 anos de águia. Eu até hoje, eu não vi o que que... Aliás, eu não vi esse cabeçote dar certo, fazer retífica nele. Não vi. Todos tiveram que trocar, todos, moçada. Aqueles que a gente arriscou, que examinou, que no visual não tinha junta, não tinha trinca. Não tinha nenhuma indício de trinca visível no cabeçote. E mandamos na retífica. Botou no famoso teste de trinca lá, naquela máquina de trinca. Ainda assim, passou no teste e tudo. Quando... Aí aquela máquina de cabeçote lá, moçada. O cara põe na máquina, fecha o cabeçote, coloca água quente. Coloca esse pesado lá em cima. Aí não escapa água. Aí ele explica aquelas coisas. Eu faço isso porque já passou, já aconteceu comigo. Aí o cabeçote borbulha aqui no motor, mas lá na máquina não está perfeito. Aí ele explica. Veja bem, os parâmetros técnicos aqui do teste. A alta temperatura da água, colocada em altíssima pressão no interior do cabeçote. Ele simula o trabalho do motor. E assim passou do teste. Então o problema está em outro lugar. E em outro lugar, moçada. Está no cabeçote mesmo. Entendeu? Como eu falei pra vocês, esse negócio de garantia não existe. Beleza? Aqui, a gente, como borbulhou e jogou água fora, eu já falei pro cliente, ó, vamos viajuntar, mas se prepara, vamos trocar o cabeçote. Vamos já trocar, pra gente já deixar o negócio pronto. Porque é quase certeza, 90%, 95% de chance de ter trincado esse cabeçote, moçada. Então, vamos fazer a remoção dele agora, o passo a passo, moçada, começa desmontando toda a parte de acessórios superior do motor aqui. E como vocês já perceberam, quem é o... Quem está no comando do ataque aqui, ele mesmo, moçada. Menino chinês. O menino chinês, moçada, vai desmontar. Aí ele já desmontou, moçada, tirou o alojamento do filtro de afora pra abrir espaço, já soltou algumas mangueiras aqui, tirou a tampa de válvula, tá soltando os bicos, tá vendo? Soltando os bicos injetores. Vai soltar toda essa parte de acessório aqui, moçada, e tira fora. Então é isso aí, deixou... Chegou um carro ali, moçada, deixa ele trabalhar ali, e a gente já volta a falar desse carro aqui. E aí, moçada. Bora lá ver como é que ficou a L200 Sports. Já removeu o cabeçote, já tiramos fora, e vamos fazer uma avaliação agora das peças internas do motor ali, bloco, enfim, tudo que tiver nela ali, pra... A gente ver certinho o estado das peças. E o bloco, moçada, tem um detalhe ali que a gente vai ter que verificar. O carro tá aqui, moçada, cabeçote removido. A junta queimada, né? A junta queimou bem aqui, assim, ó. Lendo meio aqui, ó. Aí. Certo? Passou a água ali, ó. Passou compressão ali. E... Moçada, aqui, ó. Esse pedacinho aqui na quina, tá vendo? Faltando aí. Vamos ter que olhar esse aí. Ele tava entupido aqui, moçada. A sujeira entupiu aqui, ó. Essa passagem de água. Esse aqui também tava entupido, ó. Esse aqui tá mais limpo, ó. Vocês viram aí, moçada? Passagem de água aqui, aqui e lá. Aqui e aqui, principalmente. Bem entupido. Então, moçada, é por isso que esse motor vai aquecendo. Vai criando essa sujeira aí. Vai criando essa crosta. E aí, com o tempo. Isso aí, com o tempo. Você vai andando. Enfim. Por isso que a gente fala. Tem que manter o carro sempre em dias. Agora, tirou o cabeçote. Fazer, dar aquela... Fazer a sepsi aqui, né? Como dizem esses churrasqueiros no tela de hoje em dia. Fazer a toalete. Aqui. Vamos fazer a toalete do bloco. Aí, com a toalete pronta, a gente monta a junta nova e o cabeçote novo. Beleza, moçada? Claro. Vamos dar uma averiguada. Vamos chamar o nosso amigo carioca. O nosso assessor. Nosso especialista de retífica. Pra ele dar um parecer sobre essa quina aqui. Beleza, moçada? Então, bora lá. L200 trocando junta do cabeçote, moçada. Ou, nesse caso aqui, cabeçote mesmo. Aí, moçada. Esse aqui é o dito cujo. Cabeçote do motor 4D56. Da Mitsubishi. Ele tá removido aí. Como eu falei pra vocês, moçada. Como eu já tenho experiência. Eu tenho quase certeza que eu vou trocar logo esse cabeçote. Pra não ter problema. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma trinca aparente. Tá bem sujo. Vou falar pro menino chinês dar uma limpada aqui. Depois a gente vê esse cabeçote. Beleza, moçada? Só não sei se vai dar tempo de filmar. Porque vai pro carioca. Deixa eu pegar umas topas ali. Pera aí. Bora lá, moçada. Vamos ver aqui agora. Vamos dar uma olhada. Achei a trinca, moçada. Nossa, e que trinca, hein? Olha aqui. Bem aqui, ó. Consegue ver aí? Deixa eu desligar o farol, moçada. Vem que ver. Moçada aqui, ó. Olha o trinco aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó, moçada. Bem aqui, ó. Tá vendo ele aí? Bem aqui. Na ponta do dedo, ó. Não sei o que tá acontecendo hoje. O celular não tá focalizando. Segura um pouquinho aqui que nada de ver. Vem aqui assim, ó. Desça aí. Assim. Vem aqui, moçada. Ele aqui, ó. Bem aqui, ó. Viu aí? Bom. Não sei se deu pra ver. Vou mandar pro carioca e eles não vão ver o que vão fazer nesse cabeçote aí. Beleza? Mas a princípio aqui, a priori, é trocar ele mesmo. Combinado? Não sei se deu pra ver certinho o trinco ali, não. Mas tá trincado sim, moçada. Aí, moçada do BDM. O motor da L200 foi tirado. Já chamei o cliente aqui e mostrei pra ele, ó. Aquele defeito aqui no bloco, certo? Esse defeito aí, ó. Aí, bem no meio da tela aí. Tá vendo? Aí, ó. Bem na borda aí. Essa aí é uma galeria de água. E aqui, moçada, ó. Tava entupido. Passagem da galeria de água. E sim, moçada. Essa aqui, moçada, é aquela L200 da revisão de motor que a gente fez. Sabia? O que aconteceu, moçada? O motor tava fora do ponto. Tava com válvula entupida. Tava com embreagem dura. Tava desregulado. Tava, enfim. A gente foi, tirou o motor fora. Regulou. Tocou uma válvula da turbina que tava ruim. Bela, que era nova. Filtros. Ajeitou o motor. Ficou andando bem. No que aumentou o desempenho, o arrefecimento não aguentou. A princípio, o cliente fica pensando que tem alguma coisa a ver, né? Aquele serviço com defeito. Eu falei, calma. Vamos tirar fora o cabeçote. Chegou aqui e já vi que era cabeçote. Quando a gente foi ver aí, ó. Galeria de água entupida. O bloco com uma metade quebrada. Cabeçote tricado. Pois é. E só viu depois que o motor melhorou o desempenho. Por causa da regulagem anterior, moçado. Então, a oficina tem dessas coisas, moçado. Você faz um serviço e revela um outro defeito que o carro tinha. E vocês acompanharam o vídeo. A gente não tirou o cabeçote pra revisar desse carro. Se tivesse tirado, com certeza teríamos visto essas galerias entupidas. Agora já desentupiu e a gente desentupiu ali. Mas aquelas três galerias de água. Aqui, ó. Tudo entupido, moçado. Isso aqui. Já tirou fora a sujeira. Tô um pouco de sujeira ali dentro ainda, ó. Agora vamos limpar aqui pra trocar o cabeçote, hein? Beleza? E vamos ver que não foi no bloco ali. Mas, tá aí, ó. Mitsubishi com a D56. E seu velho problema de aquecimento. Aí, moçada, do BDM. Bloco pronto pra receber o cabeçote novo. Pronto não. Já está quase pronto. O que a gente fez, moçada? Desentupiu as galerias de água que estavam entupidas. Limpou. Tirou tudo que estava o resíduo da junta antiga aí. De cima do bloco. Pra receber a parte do... Recebeu o motor agora. Recebeu o bloco novo. A gente agora tirou o radiador. Vamos mandar dar um talento no radiador. Aproveitar. Se bem que acho que foi feito na revisão do motor, né? Só que agora vamos testar, moçada. Vamos testar. Esse radiador. Ajeitar esse ponto. Enfim. Vamos fazer daquele talento, moçada. Nesse... Novo agora, no mais profundo no motor. Naquele serviço anterior, a gente fez uma revisão externa, né? Sem abrir o motor. Coxins, correias, correia dentada, aqui de embreagem, vazamento. Agora, vai ter que ser uma profunda. Cabeçote. Eu já peguei caminhonete com pistão rachado. Essa aqui, como vocês estão vendo, tá tranquilo, ó. Essa aqui tá tranquilão. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Agora... Começa a montagem do cabeçote aqui no... Na Mitsubishi. Moçada do BDM. L204D56. Fazendo o tradicionalíssimo serviço de troca de cabeçote, moçada. Olha que temos aqui. Esse é o cabeçote dela. Jogou água fora. Estava esquentando. Deu problema, certo? Tá aqui o cabeçote novo. No lugar. No lugar não. Montado. As válvulas reguladas. Assentadas. Essas válvulas aqui, pessoal. Essas molas e válvulas são as mesmas que estavam no veículo, tá? A gente troca só a carcaça de alumínio, que é essa peça aqui, ó. A gente troca isso aqui, ó. Rapaz, essas caminhonetes, elas... Como... Essa corredentada dela é pra 50 mil quilômetros. E as pessoas confundiam com a da Hilux, que é pra 100 mil na época. No começo dos anos 2000, quantas L200 dessa quebrou a corredentada e quebrava esses mancalzinhos aqui, ó. Do comando. E a gente não tinha esses mancalzinhos pra trocar, moçada. Era um... Era uma dificuldade. Agora, eu devo ter ali, sei lá, mais de... Sei lá, 50, 70 mancalzinhos ali. Que o mancalzinho tira e guarda, mas o cabeçote pode jogar fora. Isso aqui tá brincado. Isso aí não... Não vai. Então, tá aqui, moçada. O cabeçote novo. Montado. Já vai pra L204D56, moçada. Moçada, é um Arthur certeza da vida. A morte. E que você vai trocar o cabeçote de L200 se você comprar uma. Mas isso é certeza, moçada. Aqui estão as peças que compõem o conjunto, né? Como vocês conhecem já nosso protocolo. Tudo limpinho. Parafuso do cabeçote. Ó, moçada. Olha o que bagual de etrópice parafuso. Então, pra vocês verem. Motora diz assim, moçada. Dificilmente eu troco o parafuso, tá? Até porque ele já... A gente já fez a análise. E ele não tá... Ele não tá... Ele não precisa trocar. Não esticou nada. Tá tranquilo. Beleza, moçada? Então, essa é a peça nova que vai para o veículo. Vamos lá no veículo agora. Moçada do BDM. Ó o cabeçote novo, hein, moçada. No lugar, ó. Veja aí. Já tá colocado. Colocou os parafusos. Agora o Fresh Neg vai torquear os parafusos, moçada. Como que eu falei pra vocês. Essa aqui, se tem uma certeza na vida automotiva de caminhonete 4x4. Essa é ela. Você trocará um cabeçote de L200 Sport. Não, de qualquer L200. Motor 4D56. Você trocará o cabeçote. Isso é... Certeza, moçada. Beleza? Então, a gente tá seguindo... A montagem, moçada. Bom dia. Moçada do BDM. Olha aqui, moçada. O cabeçote está montado. Já foi colocado. Ah, Neto, mas cadê os detalhes? Moçada, eu acho que no YouTube o que tem é vídeo trocando junto com o cabeçote desse carro aqui. Não precisa de um detalhe. A não ser que, como disse um inscrito nosso, ele falou assim... Falou, Neto, a gente não quer saber se tem vídeo no YouTube falando desse assunto. A gente quer o assunto falado pelo BDM. A gente quer o assunto explicado pelo BDM. Falei, pois é. No caso aqui, moçada, foi essa correria essa semana, não deu pra dar aquele detalhamento do serviço do cabeçote. Mas foi feito. E como eu disse pra vocês, se tem uma certeza na vida, é essa. Você vai trocar a junta do cabeçote. Você vai trocar o cabeçote, não a junta. Olha a peça nova aí, moçada. Tá vendo? Você irá trocar o cabeçote do 1L 204D56. E nesse caso aqui, o defeito do cabeçote apresentou justamente 500km após a gente ter feito uma revisão do motor. E como eu expliquei no vídeo já... Como eu já expliquei no vídeo, moçada... Esse motor aqui, tava todo desregulado, não andava, não desempenhava, consumindo muito. Então a gente acertou todo o motor, ficou andando bem. O cliente, obviamente, andou mais do que o normal, apresentou o defeito da água do cabeçote. Vocês viram que já estava corrido o bloco, estava entupido a galeria. Ou seja, o nosso serviço só revelou esse defeito que já estava no sistema de arrefecimento. Não tem nada a ver o nosso serviço com o defeito do arrefecimento. Já estava no carro. Beleza, moçada? Então aqui no BDM também acontecem essas coisas, moçada. Essas coincidências. Você leva o carro pra fazer um serviço e estraga outra peça. E nesse caso aqui, fica até mais difícil porque foi junto com o motor, né? A gente fez uma revisão de motor e deu problema no motor. Mas a nossa revisão do motor foi externa de vazamento e polido virabrequim. O defeito foi de arrefecimento, parte de cabeçote, junta, galerias entupidas. Beleza, moçada? Então é isso aí. Tamo junto. Então, moçada, levem sempre o seu veículo numa oficina conceituada. Que a pessoa tenha um know-how de conhecimento. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Já que mesmo a gente não tendo nada a ver com o defeito apresentado, eu optei por não cobrar mão de obra do cliente. Como eu comentei lá no vídeo anterior da revisão do motor, cliente de longa data. Eu cuido desse carro praticamente desde zero. Então, essa mão de obra aqui eu abri mão. Somente as peças que foram consumidas ele vai ter essa despesa. Beleza, moçada? É isso aí. Então, BDM no ar, a gente também ajuda, a gente colabora. Nós temos bom senso, moçada. Nesses momentos é preciso bom senso. Que não tá fácil pra ninguém. Então, vamos todo mundo junto agarrar na orelha e harmonia, moçada. Gentileza gera gentileza. Beleza? Tamo junto. Bora lá, então. Vídeo de cabeçote 4D56. Vídeo de cabeçote. 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 Se inscreva no canal. Moçada do BDM. Estamos aqui, moçada, fazendo o teste do cabeçote da L200 Sport, motor 4D56. Nesse caso específico aqui, o semi-eletrônico. Ele é o mesmo motor da Mitsubishi Quadradinha, GLS. Então, a diferença é que ele é semi-eletrônico. Como eu já comentei com vocês, o grande problema desses veículos semi-eletrônicos, moçada, é reparo na parte de injeção de combustível. Bomba e bico injetor. Bico ainda tem porque o bico é mecânico, mas a bomba que é semi-eletrônica, quase inexistente. E você pode preparar para arrumar uma bomba dessa aí, entre R$ 9.000 e R$ 14.000 para arrumar uma bomba dessa aqui, nesse carro. Quase 50% do valor do carro. Moçada, estou dando a volta naquele veículo que vocês acompanharam aí. Era serviço do... nós fizemos uma revisão no motor, uma revisão externa no motor. Em seguida, como o motor ficou com desempenho normal, andando bem e tudo, mas já era um motor com 100 mil quilômetros, 140 mil, né? Beirando 150 mil. Ele tinha suas limitações já características de projeto, famoso aquecimento. E como vocês viram, tinha galerinha de água entupida, tinha defeito no bloco, junta do cabeçote já estava se deteriorando, enfim. Vários fatores que contribuíram para esse aquecimento após um serviço. Como eu comentei com vocês, é cliente de longa data nosso. Estou tentando... peraí, moçada. Como é cliente de longa data nossa, então a gente... a gente... se acertou. E eu arrumei o carro dele. Agora estou andando aqui com o veículo, cabeçote novo, instalado. Aí, moçada, um grande problema desse veículo aqui... O pessoal me pergunta por que esse motor aquece, Neto. Vamos lá, então. Na própria quatro rodas, aqui de 2011, 2010, ali, tinha uma matéria sobre esse aquecimento. Lá, ele defendia que o problema estava no bico, que é de anticâmara, né? E o bico dava, entre aspas, uma pré-ignição. Ele jogava muito combustível, ficava óleo diesel retido ali na anticâmara, óleo diesel líquido. E aí, com a compressão que se acontecia no cilindro, esse óleo diesel pegava fogo. Dava esse superaquecimento. Então, a solução era regular os bicos. E, realmente, moçada, depois dessa matéria, eu comecei a explicar para os clientes a necessidade de regular esses bicos. Todos os carros que eu tirei para regular bico, estavam com problemas de bico. Uns tiveram que regular, outros tiveram que trocar o elemento do bico. Bico mecânico, moçada, troca esse elemento, tá? Troca o elemento e funciona perfeitamente. Não é... Não tem nada errado com isso. Outro fator que contribui para esse aquecimento, moçada, é o tamanho do radiador. Principalmente na quadradinha. A prova Mitsubishi mandava, entre aspas, um kit gelo, entre aspas, para colocar nas caminhonetes. Eu lembro até hoje, a primeira que eu coloquei, a primeira vez, a gente nunca esquece, né? Foi numa savana vermelha. Sabe aquela missavana toda preparada off-road? Um preparo de fábrica? Eu instalei naquela caminhonete um kit gelo desse aí, um kit resfriamento. Ou melhor, como eles chamam na concessionária. Um kit tropical, de tropicalização do motor. Coloquei, era um radiador novo, ventoinha e defletor novo, se eu não me engano. Faz tempo, pessoal, essa instalação, faz muito tempo. Mais de 10 anos atrás. Aí, esse carro parece que melhorou um pouco, mas não parou 100% de aquecer. Pisou, passou de 100, aquece, moçada. Essa Mitsubishi aqui, moçada, passou de 100, vai aquecer. Eu estou aqui agora fazendo teste, é 100 por hora. 100 por hora, tranquilo. Vou e volto, é 100 por hora, não adianta passar disso. O outro fator, moçada, que tinha, era a volta hermostática. A própria Mitsubishi, aqui na concessionária da minha cidade, a gente tirava a válvula, fazia três furos nela, que segundo eles, passava pouca água. Obstruía muito o circuito da água. Aí, ela tirava essa válvula, fazia três furos na válvula, pra água correr mais fácil. E dentro do suporte da válvula, tem um, tipo um, uma rolha de cobre ali dentro, que tampa um, um outro duto, que talvez seja pra um outro motor. Aí, você só tem que fazer o quê? Só tirar essa, essa rolha de cobre, e aumentar o fluxo de água. Mas, na minha opinião, o maior defeito desse motor, que ocasiona tanto aquecimento, moçada, tu pode pegar a mão, né? Que ocasiona tanto aquecimento, é porque esse motor aqui, é um projeto antigo, um bloco antigo, da década de 70, se eu não me engano, que me falaram um dia, 70, 80, um bloco antigo, e que foi feito, entre aspas, abre aspas, foi envenenado pela fábrica. Pegaram um bloco antigo e foram, tirando o dele que dava. Mais ou menos, como você pegar um carro de rua, e envenenar ele, colocar a turbina, pistão maior, enfim, fazer aquele, fazer um, um carro pra track day. É claro que esse carro, não vai ter durabilidade. É mais ou menos o que acontece com as caminhonetes. Pra aumentar a potência dela, né? Pra ela entrar no ramo, das caminhonetes na época, de 120 cavalos, na época que, eu tô falando do começo do ano 2000, né moçada? A Railo, que a Garbosa, tinha o modelo Garboso, tinha 76 cavalos. Aí a Mitsubishi veio, lançou essa aqui com 112. Aí depois aumentou pra 136. E assim sucessivamente. E a Toyota, quando aumentou a potência, por exemplo, o motor 3.0, passou a ser 3.05L, ela fez o que? Aumentou o bloco, aumentou o diâmetro. E o problema daquele motor lá, qual que era? Radiador. Eu sempre falo pra vocês, não me canso de falar. A maioria dos problemas de, de aquecimento de, de cabeçote de Toyota, tá mais relacionado ao radiador do que o motor. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Recapitulando, moçada. Esse, nesse caso específico aqui, a Mitsubishi, envenenou o motor. E aí tirou potência de onde não tinha mais. Eu sei de cada caso desse motor aqui, moçada. E você, Ailton Barbosa, aquele abraço pra você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente. Um abraço. Retomando o raciocínio, a Mitsubishi, moçada, ela tirou potência desse motor aqui. Ela tirou potência de onde não tinha mais de onde tirar. foi além do limite do motor. Aí eu ouço muito os defensores falarem que o problema desse motor é mecânicos desqualificados. Beleza, moçada. É mecânico desqualificado? Eu, que mexo com esses carros, só que esse nópia é 18 anos, eu sei de casos. Casos que aconteceu dentro da oficina de carro com 5 mil quilômetros de zero. Pessoal, 5 mil quilômetros de zero. Tirou lá a garagem, andou 5 mil quilômetros, o motor explodiu e arrancar o capu fora. Curar o capu. Forfar o capu. Teve crede meu que estourou o motor com 8 mil quilômetros em Goiânia. Ele tava lá, o motor estourou. Não quiseram dar garantia, moçada. E a garantia que ainda não é a concessionária, é a Mitsubishi do Brasil. Eu não entendo por que a concessionária insiste em não dar garantia. Ele teve que entrar na justiça pra dar garantia. Aí a Mitsubishi foi e deu outro motor pra ele. Aí o que ele fez? Ele veio de Goiânia pra cá. Imagina todos os transtornos, moçada. Você com a família, numa cidade longe da sua casa, mala, hotel, tudo. Ele teve que providenciar uma forma de voltar pra Sinop. Voltou pra Sinop. Depois que o carro ficou pronto, ele voltou lá em Goiânia, trouxe o carro de volta. Aí o que ele fez? Ele falou, contando pra mim, ele chegou a taca no carro pra ver se estourava de novo. Chegou aqui, não estourou, andou de carro e depois trocou na prova de Mitsubishi pro outro, pro S10 na época, se não me engano. Então, moçada, pra mim, o grande problema desse veículo aqui é a extração de potência dele além do limite do motor, além da faixa de segurança. Porque esses engenheiros eles fazem esses ensaios lá, na prancheta lá, mas parece que eu não sei o que que falta, um elemento de realidade, sei lá, não dá certo. Então, moçada, tá aqui, ó, um serviço foi feito depois da revisão de motor, o carro deu problema de aquecimento, não tem nada a ver com o nosso serviço, por mais que tenha isso no motor, o cliente entendeu, estamos consertando, tô testando, tô a 100 por hora, não vou passar disso e vamos devolver o carro pro cliente, beleza, moçada? Então é isso aí. E vou resumir com duas palavras, parabéns. A gente precisa entender algumas coisas, tem algum veículo, moçada, que não é culpa de mecânico ruim não, tá? Tem veículo que não contribui mesmo pra manutenção. E assim, moçada, o carro tá aqui andando, 100 por hora, tranquilo, funcionando muito bem, se eu pisar ele vai mais, esse carro aqui vai mais, se eu pisar aqui ele dá 160 ou mais, mas se eu fizer isso, eu já trigo o cabeçote e já entrega o cabeçote trincado pro cliente. É 100 pra baixo, moçada, não tem negociação. Você gosta da Mitsubishi, você gosta desse modelo de carro, você curte, beleza, compra. Sonho não tem, sonho não tem lógica, moçada, você quer comprar sua Mitsubishi, compra sua Mitsubishi, mas saiba, é 100 por hora pra baixo, pronto, acabou. Triton não, Triton é boa, Triton é muito boa, nunca falei maldito, Triton aqui. Mas, o que eu falo, eu digo, eu falo da Toyota, mas eu não sou fanboy da Toyota não, tá? É fanboy da Toyota não, tá? Isso aí é fake news do Dinas. Aham, sim. Então, moçada, são essas aí as causas, mais ou menos, que vai esse motor aquecer, tranquilo? E pra encerrarmos, encerrarmos, esse BDM 4x4, de cabeçote, de L200, 4D56. Ah, moçada, uma dica, uma dica, uma dica, você é proprietário de L200, tá quadradinha, tá quadradinha, se por acaso tiver que mexer em cabeçote do seu motor, quando você for fazer o serviço, instala o ajuste de cabeçote desse modelo aqui nela, tá? Que a sua junta original, ela é de, é daquela, aquele material, velomoide, tem papel assim, ou seja, bem fraquinha a junta, aí, a manha qual que é? Você coloca naquela GLS a quadradinha, você coloca a junta do cabeçote dessa aqui Sport, e dessa aqui é de lata, junta muito mais resistente, então você coloca a junta dessa aqui, na sua quadradinha, já vai melhorar muito a quadradinha, beleza moçada? E agora sim, vamos encerrar esse BDM, com a mensagem cheia de charme das gêmeas! Ana Luísa, você sabia que o canal Joutinho Neto está bombando? Tem mais de 5 mil inscritos! Mas que bacana, Maria Laura! Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e tocar o sininho! Tchau! Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete! Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Joutinho Neto! Joutinho Neto! Joutinho Neto!